No vídeo de hoje eu vou responder mais uma dúvida que eu recebi aqui no canal. Mas antes de responder essa dúvida, eu quero dar uma satisfação para você. Eu tenho recebido muitas perguntas aqui no canal e eu estou demorando um pouco a responder essas perguntas porque o meu dia a dia é muito correio, eu tenho que dividir meu tempo entre trabalho e estudo, eu estou com alguns projetos em andamento também, eu tenho que me cuidar, fazer minha atividade física e eu tenho também a minha família que eu tenho que dar atenção. Então, em muitos casos, eu demoro um pouco a responder as perguntas, mas quando eu paro para responder, eu respondo algumas questões, mesmo que seja ali no comentário mesmo e algumas dessas perguntas eu separo para responder em vídeo, como é o caso dessa pergunta de hoje. Mas não se preocupe, se eu ainda não respondi a sua pergunta, pode ter certeza que eu vou responder, seja como comentário, seja como vídeo. E sempre que eu respondo em vídeo, eu sinalizo para você lá no comentário que eu fiz um vídeo e marco o vídeo para você poder assistir e ver a sua pergunta sendo respondida. E aproveito, mesmo com todas essas perguntas, eu faço aqui o convite. Tem alguma dúvida a respeito da escoliose? Não perde tempo, coloca aqui embaixo nos comentários que assim que possível eu vou te responder. Então, dito isso, esclarecido isso, vamos à dúvida de hoje, que é da Poliana Carvão. Ela quer saber se mesmo com o tratamento da escoliose, é possível que essa escoliose continue progredindo com o tempo. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que a escoliose é uma condição com história natural progressiva, ou seja, que é necessário que seja feita uma intervenção adequada para que essa história natural seja alterada. E quando a gente pensa em alteração da história natural, não necessariamente significa dizer que essa história natural vai regredir, ou seja, que eu vá conseguir efetivamente uma regressão da escoliose. E aí, eu tenho que pensar em três possíveis cenários durante o tratamento da escoliose. No melhor cenário possível, a gente inicia o tratamento e essa escoliose vai regredindo com o tempo. Conforme vai passando o tempo, a escoliose cada vez vai reduzindo mais. Num cenário não tão favorável, essa escoliose vai ficar estagnada, ou seja, com o tratamento nós vamos interromper a progressão da escoliose, mas nós não vamos conseguir uma redução efetiva da escoliose. E no pior cenário possível, essa escoliose vai continuar progredindo com o tempo, porém essa progressão vai ser mais lenta do que seria no caso de um não tratamento. Então, eu faço o tratamento, a escoliose continua progredindo, mas ela vai progredir bem menos do que ela iria progredir se eu não fizesse nada, ou se eu fizesse algum tratamento que não fosse o tratamento adequado. E essas escolioses que progredem normalmente são aquelas escolioses com grande potencial de progressão, ou seja, escolioses em pessoas muito jovens com riscer baixo e grande angulação de ângulo de cópia. Bem, eu espero ter respondido essa dúvida, e se você tem mais alguma dúvida, coloca aqui que eu vou te responder assim que possível. Gostou desse vídeo? Não esquece de me deixar aquele joinha, porque isso vai me ajudar bastante, vai ajudar esse canal a crescer. E claro, se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Assim o YouTube vai sempre te avisar quando eu colocar um novo vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado, eu vejo você na próxima e tchau! 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 Tchau!